Olha aí, galera! Tem gelo aí? Fala pra galera o que você vai fazer aí agora. Eu vou fazer o kakigori. Isso aí, galera, você conhece, sabe o que é kakigori? Sim. Kakigori, né? Você quer kakigori também? Ah, tá! Já chega deixando o seu like no nosso vídeo, porque nós vamos fazer kakigori! O que é kakigori? É tipo de kakigori, papai! Você vai pegar o... Você coloca o gelo aqui. É raspadinha. Só que tem a maquininha que fazer, né? Tá na maquina aqui dentro, ó. Eita! Olha aqui. Coloca aí. Coloca o gelo ali dentro. Eita! É essa perna. Tem que ficar fácil. Vamos ligar a maquininha? E aí sai a raspadinha de dedo. Uh! Uh! Segue! Só isso aí. Colocou um pouquinho de gelo, ó. Eu não quero falar aqui. Abre aqui. Certo. Abre. Maçã, que ela deu melhor, Certo. Vou colocar mais gelo, porque deu um pouquinho só, né? Tá sede de água. Pegou água. Pegou água. Acho que pegou, né? Tá bom. Mas ainda faz para o Arthur. Coloca ele para o Arthur lá. Coloca um pouquinho mais de gelo. Coloca um pouquinho mais de gelo. Eita! Eita! Coloca lá dentro. Eita! Agora vamos fazer para o Arthur. Eita! 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 O que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o caldinho e tudo que ele é caldo. Haru também, ó. Esse é morango. Olha! Agora esse é melão. Nossa! Ninguém não gosta de melão. Tem um pouco 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 de melão. E esse é o famoso Kakigori. O que nós vamos fazer agora? Se você achou do Kakigori da Vitoras, deixa o seu like. E do Arthur também. Deixa o seu like. E aqui também a gente tem a maquininha de sorvete. É o que? Banila Só banila, não? Tá bom